Oi, eu sou a Elisângela, quero convidar você para ir ao teatro. Vá ao teatro, prestigio artista brasileiro. Olá, internautas, eu estou aqui para falar da minha emoção, da grande emoção que eu tive quando, ao ligar o e-mail do Délcio, eu encontrei uma foto do Teatro Recreio. Esse teatro que foi o palco, que foi o local que eu pisei pela primeira vez nas tábuas. Isso foi em 1953, né? E eu estava, eu tinha realmente, eu era muito jovem, eu ainda não tinha nem 18 anos, e não tinha noção da grande importância daquele teatro, porque eu assisti, eu fui diversas vezes com a minha avó ao teatro, eu podia ter uns 6, 7 anos, porque a minha avó não perdia um teatro de revista. A minha avó ia sempre aos espetáculos de revistas, aos musicais. Mas eu era uma menina muito pequena, eu tinha 6 anos, naquele tempo a gente podia levar, se levar, as crianças ao teatro. A gente ia aos cinemas também, né? À noite, não havia a censura, assim, de idade. Então, o que que acontece? Eu, aos 17 anos, eu também não tinha noção da grande importância do local que eu estava pisando, daquele recinto, daquele ambiente de teatro. Isso só me veio mais tarde. Me veio mais tarde, através do conhecimento das leituras, em relação aos grandes nomes que frequentaram aquele teatro como Aracicorso e tantas outras vedetes maravilhosas e cantoras e atrizes que nós tivemos no teatro de revista. Aplausos 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 A gente tem os meus alunos, eu tenho a minha minha felicidade, eu tenho a minha aluna sem minha felicidade, eu tenho jovens, né, assistindo, porque eu só vejo o que eu estou de bom, eu estou de bom, eu estou de bom, eu estou de bom. Então, enfim, é assim que você adiu de internauta, você aí que está na sua cidade, no seu estado, que tem um teatrinho, que tem um cantinho, onde tem pessoas se apresentando, ou no clube, ou na praça, teatro de rua. Vá, participe, faça teatro, é uma terapia, é um resgate de autoestima, de criatividade, eu dou aula com terceira idade. Então, assim, é bárbaro que vocês trazem para a gente o universo dessa vivência, os jovens também, a gente mesclando, faz uma grande panela. Então, procure um grupo de teatro na sua cidade, ou monte um, forme, vai lá, faça piadas, vá se divertir, vá viver com mais saúde, porque a saúde, com certeza, né, crescendo a autoestima, abaixa, aumenta a imunidade, e abaixa esses vínculos comédicos, pressão alta, depressão. Então, você internauta bacana, que está aqui nesse blog, bacanéfico, faça teatro e vá ao teatro. Tchau. Tchau.